O Chefe Sou Eu O Chefe Sou Eu O Catra com ele brinda essa aqui é exclusiva Vem também com nós se envolve Nós tá com vários malote pra poder torrar Amanhã nós recupera o que hoje nós gastar Com champa e suíte cara Elas vem jogar na cara que ama a ostentação Todas elas querem saber qual de nós dois é mais chapão O Chefe Sou Eu O Barão é ele Junto e misturado Atrás das onças e do peixe O Chefe Sou Eu O Barão é ele Junto e misturado Atrás das onças e do peixe É gostoso Eu não parei na pista Fui pra cima do problema Caber ou pão da cena Que me fez celebridade É o peso do cordão É o brilho de zoolo que late As naves que tão na garagem É pra sair no rolê da cidade Hoje é noite promete Até o ponte das piriguete Vem também com o Tchabatinha Pode vir que hoje é seu dia E está vazado O copai que serve o drink E o catra com ele brinda Essa aqui é exclusiva Vem também com nós Se envolve Nós tá com vários malote Pra poder torrar Amanhã nós recupera O que hoje nós gastar Com champa e suíte cara Elas vem jogar na cara Que ama a ostentação Todas elas querem saber Qual de nós dois é mais chapão O Chefe Sou Eu O Barão é ele Junto e misturado Atrás das onças e do peixe O Chefe Sou Eu O Barão é ele Junto e misturado Atrás das onças e do peixe Peixe O Chefe Sou Eu O Barão é ele Junto e misturado Atrás das onças e do peixe O Barão é ele Junto e misturado Atrás das onças e do peixe